Quando você divide 420 em 3 parcelas diretamente proporcionais aos números 3, 7 e 4, você encontra os números A, B e C. Qual é o valor da expressão A menos B mais C? Muito bem, nós devemos dividir o número 420 em 3 parcelas diretamente proporcionais aos números 3, 7 e 4. Essas parcelas são os números A, B e C. Então a gente pode escrever que A mais B mais C é igual a 420. São as três parcelas. Se a gente considerar que A, B e C são respectivamente diretamente proporcionais a 3, 7 e 4, a gente pode escrever que A está para 3, assim como D está para 7, assim como C está para 4. E essas três frações sendo iguais, o seu valor é constante. Seja X essa constante. Vejamos. A sobre 3 é igual a B sobre 7, que é igual a C sobre 4, que é igual a X. Em particular, A sobre 3 também é igual a X. Você pode imaginar que existe um denominadorzinho aqui, 1, pois todo número dividido por 1 é ele mesmo. Multiplicando em cruz e igualando os resultados, você vai ter A vezes 1, que é A, pois todo número vezes 1 é ele mesmo, igual a 3 vezes X, igual a 3X. Então o A é igual a 3X. Da mesma forma, você pode escrever que B sobre 7 também é igual a X. Você pode imaginar que tem um denominadorzinho, 1, pois todo número dividido por 1 é ele mesmo. Multiplicando em cruz e igualando os resultados, você vai ter B vezes 1 é B, pois todo número vezes 1 é ele mesmo. E 7 vezes X, 7X. Então, no universo dessa questão, onde tem a letrinha B, eu posso trocar por 7X. Finalmente, C sobre 4 sendo igual a X, nós podemos completar aqui o denominador com o númerozinho 1, multiplicar em cruz e igualar os resultados. C vezes 1 é C, 4 vezes X é 4X. Então, C é igual a 4X no universo dessa questão, no mundo dessa questão. Certo? Bom, é importante você saber que quando você tem números diretamente proporcionais, a tradução disso é justamente o que a gente escreveu aqui, nessa linha. Ele disse que os números A, B e C são diretamente proporcionais a 3, 7 e 4. A gente tem que sempre trabalhar na ordem em que aparecem. Por exemplo, o A está para 3, assim como o B está para 7, assim como o C está para 4. Foi o que a gente escreveu aqui. E como eles são iguais entre si, o valor dessas frações é um valor constante. A gente chamou de uma letrinha X. Ao fazer isso, a gente pôde colocar o A em função de X, a gente fala assim, o A dependendo de X, o B também e o C. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que agora a gente pode tomar essa expressãozinha aqui, trocar o A por 3X, o B por 7X, o C por 4X. Fazendo isso, a gente vai poder determinar o valor de X, consequentemente, o valor de A, B e C. E finalmente calcular o valor da expressão que ele pediu. Então vamos fazer isso agora, bem aqui. Onde tinha A eu posso escrever 3X, mais, onde tinha B eu posso escrever agora 7X, e onde tinha C eu posso escrever 4X. Isso tudo é igual a 420. Somando, 3X mais 7X, 10X, 10X mais 4X, 14X, igual a 420. O 14 está multiplicando aqui o X, certo? Ele muda de lado o quê? Dividindo. Então quando ele passa de lado dividindo, a gente sabe que ele não muda de sinal, né? Então ele vem aqui, ó, pra baixo do 420, 14 mesmo, tá bom? Dá pra gente simplificar, não dá? Dá pra gente simplificar por 7, por exemplo. Por 7 aqui vai dar 60. Agora, 42 por 7 é 6, então 420 por 7 é 60. O 14 por 7 é 2. De maneira que o valor de X é quanto? 60 por 2 é 30, certo? Então vamos... Peraí, deixa eu organizar assim aí. Pronto, acho que vai caber aqui. Se o X é 30, você vai me dizer que o A vai ser quanto? 3 vezes 30, 90, certo? Se o X é 30, o B não é 7 vezes 30? Então o B é 210. Se o X é 30, o C não é 4 vezes X? Então vai ser 4 vezes 30. Vai ser quanto? Vai ser 120. Nós queremos determinar o valor de A menos B mais C. Ora, isso vai ser quanto, então? Isso vai ser 90, que é o A, menos 210, mais 120. Pronto. Então quanto que vai dar? 90 mais 120 já dá 210. 210 menos 210 dá igual a 0. 0 é o valor da expressão que a gente calculasse, né? A menos B mais C. Então, o que eu gostaria de comentar além do resultado, né? Além do que a gente fez aqui. Bom, eu queria comentar o seguinte. Para que serve a gente dividir em partes diretamente proporcionais? Eu gosto de ilustrar assim. Imagine que 3 pessoas desejam comprar 420 tijolos, certo? E os 420 tijolos custam 14 reais, digamos assim. Eu sei que isso não é compatível com a realidade. 420 tijolos eu acho que é mais caro do que isso. Mas, suponha que era 14 reais. Aí, um amigo paga 3 reais, o outro paga 7 reais e o outro paga 4 reais, certo? Bom, é claro que quem pagou mais vai receber uma parte maior dos tijolos. Você não vai pegar o 420 e dividir por 3 para encontrar 3 parcelas iguais. Você não vai poder fazer isso. Quem pagou mais deve receber mais. Então, no caso dessa questão, quem pagou 3 reais, por exemplo, deveria receber 90 tijolos. Quem pagou 7 reais deveria receber 210 tijolos. Quem pagou 4 reais deveria receber 120 tijolos. Quando a gente faz essa divisão aqui, 420 por 14, é como se a gente estivesse fazendo assim. A gente tem 420 tijolos e no total a gente pagou 14 reais por eles. Deu quanto? Não deu 30, né? Certo. Isso significa que a cada 30 tijolos você tem 1 real. Quem deu 3 reais? 3 vezes 30, 90. Quem deu 7 reais? 7 vezes 30, 210. Quem deu 4 reais? 4 vezes 30, 120. Então, aqui é a quantidade de tijolos correspondente a cada valor pago. Eu sei que essa questão não fala sobre tijolos e reais. Apenas ela diz assim, dividir 420 em 3 parcelas diretamente proporcionais. Mas eu gosto sempre de fazer essa ilustração para que você possa entender uma aplicação real disso tudo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!